Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, eu fiz um pequeno vídeo ensinando tirar a semente da cebola e plantar, né gente? Porque, né, eu sempre tenho feito as coisas, depois eu não mostro o resultado, então, aqui pessoal, eu plantei a semente de cebola, né? Eu fiz aqui um vídeo ensinando tirar a sementinha e plantar, eu plantei, vou mostrar o resultado para vocês, aqui ó, tá vendo gente? Já nasceu, então pessoal, já nasceu só, só que essa aqui lá, olha, essa aqui não é, tá? Ah, essa aqui foi a que a gente plantou, é um pedaço de cebola, pode ver aqui, né? Só que as aqui, pessoal, é as que eu plantei de semente, tá gente? Olha aqui como é que estão elas todinhas aqui, ó, que eu plantei a semente aí e eu fiz um vídeo com vocês mostrando. Olha bem, aqui, olha bem, aqui, aqui gente tem, aqui pessoal, ó, eu vou cortar aqui, vou tirar umas mudas, porque saiu duas, aí, desculpa. Aqui pessoal, olha, eu vou tirar aqui, essa, uma dessas mudas aqui, super grande, olha, e vou plantar ali no outro vaso ali atrás, que nasceu, olha aqui, como eu coloquei, como eu coloquei várias sementinhas, né? Nasceu só, aqui ó, tem três pés aqui e aqui eu vou arrancar, opa, quebrou, né? Mas eu vou tentar coisar aqui, gente, isso aqui eu tiro, aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirar e plantar do outro lado, e aqui, vai ficar aqui, pessoal, aqui eu tenho, né, humus, humus de minhoca, tá? Aqui é o mês fácil, tem a minha criaçãozinha de minhoca ali, depois eu mostro para vocês, outro dia, tá bom, gente? Então, barulho aqui, então, pessoal, olha aqui, ó, eu tiro essas daqui para, né, umas para plantar ali, as mudinhas, e aqui ficou essas daqui, aqui eu vou colocar humus de minhoca, eu vou cavar aqui o pezinho dela, e vou colocar humus, tá, gente? Então, pessoal, aqui, ó, eu tirei a terra aqui, e aqui tem um humus, né? Vou colocar humus aqui na raizinha dela, aqui vamos jogar a terrinha por cima, como eu falei para vocês, ó, esse humus, gente, é eu que faço, tá, que eu tenho uma criaçãozinha de minhoca, e eu tenho bastante humus ali já, mas depois eu mostro para vocês, como é faz vocês fazerem o humus de vocês, sem precisar comprar, né? A gente pode, a gente fazer, a gente mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo, um pequeno vídeo, mostrando para vocês, tá? Deixa eu terminar de colocar aqui, que tá aí, música, que barulho, né? Então, pessoal, olha só, eu vou acabar de colocar as terras térmicas aqui por cima, os pezinhos dela, porque agora, né, eu dividi aqui, e vou plantar com vocês ali do outro lado, as outras mudinhas que eu tirei. Então, gente, deixa eu ver que lindas estão elas, olha. Olha, não essa aqui que eu falei, essa aqui não, essa aqui é a ralderinha de cebola que a gente plantou. Somam essas daqui, ó, que são uma semente da cebola de cabeça que eu plantei, é semente orgânica, gente, olha que linda, né? Então, aqui, tem esses daqui, bora lá plantar. Então, pessoal, aqui tem essa caixa aqui, ó, que eu tenho algumas plantadas aqui, e a terra aqui tá, tem umas cebolas de cabeça aqui plantadas, nessas mudinhas aqui, aí eu vou plantar elas aqui, né? Tem bastante espaço aqui. Aqui eu trouxe o humus, né? Vou colocar aqui. aqui na terra. Então, pessoal, fazer o humus em casa é bem mais fácil, gente, que vocês comprar. Aqui eu vou furar os buraquinhos, aqui tá as mudinhas, pra plantar. Então, pessoal, olha só aqui, tem um pauzinho aqui, ó. Aqui, eu furo aqui o pauzinho. Aí, vem com a mudinha. Lembrando, pessoal, aqui, ó, tem que cortar aqui um pouco da raiz. Lembrando que eu tô fazendo isso aqui, gente, porque já... Tá nublado. Aí, ó, só. Tá nublado. Eu vou abrir o buraquinho aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui os buraquinhos já tá furado. Era pra não ter tirado um pouco essa raizinha, mas... Tem que colocar aqui. Aqui tá um barulho, ô, gente. Então, pessoal, olha só. Aqui eu arranquei e cortei as raizinhas dela. Aí, vamos colocar aqui, gente. Essa cebolinha não precisa ser colocada muito fundo, não, gente, tá bom? Precisa colocar muito fundo, não. Aí, depois... Eu prometo pra vocês, gente, que... Quando elas crescerem, que tiver grande já... Eu prometo, viu, pessoal? Mostrar pra vocês novamente. Olha aí, ó. Ficou linda, tá vendo? As nossas mudinhas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, pessoal, então, deixa eu falar pra vocês. Se vocês quiserem saber como fazer o húmus em casa, aí vocês deixem no comentário aí, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui o tanto que eu fiz. Então, pessoal, olha só o tanto de húmus que eu fiz. Eu já usei bastante. É bem soltinho, gente. Olha que maravilha. Olha lá. O tanto que eu fiz, gente. O tanto de húmus. Aí, se vocês quiserem aprender como fazer, pessoal, aí vocês... Deixa nos comentários aí, que eu vou indicar pra vocês como é fácil, tá? Porque muita gente pensa que é feito com terra, mas não é com terra, não, viu, gente? Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.